Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, no Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Olá, este é o programa Rock na Rede Toda semana vamos conversar sobre os principais assuntos políticos E claro, fazer análises sobre a situação em Ribeirão Preto, São Paulo E principalmente no Brasil Você vai acompanhar sempre nos canais oficiais da Rede PT E também nos canais parceiros Rock, hoje o principal assunto aí desta semana Foi, sem dúvida nenhuma, a pesquisa Datafolha Vínhamos num cenário aí de Lula e Bolsonaro se aproximando E agora, com as últimas mudanças Com os últimos acontecimentos da semana A gente vê o Lula abrindo 21 pontos de vantagem Num cenário que é de vitória em primeiro turno A gente vai botar a pesquisa aí na tela Mas queria que você já começasse a falar O que você acredita aí que foi fundamental Pra essa mudança no caminho dessa pré-candidatura Bom, Adriano Essa pesquisa foi muito, enfim, positiva Né? Nossas perspectivas Não temos ilusões Nossa avaliação é que as eleições vão ser dificílimas Mas se nós refletirmos um pouco historicamente O Bolsonaro, ele foi o instrumento que as elites utilizaram Pra estabelecer um diálogo com o campo popular Com o povo brasileiro Através de pautas conservadoras Moralistas E ele, de fato, conseguiu Em 2018, o Bolsonaro teve um apoio maciço Na parcela mais pobre da população Os tucanos, eles já tinham perdido Qualquer tipo de interlocução Com essa parte do povo Que é a maioria dos eleitores Constituir mais de 50% dos eleitores Aqueles que ganham só dois salários mínimos no Brasil Né? E o Bolsonaro conseguiu Através de Uma série de caminhos E também com todo o contexto de golpe de Estado Que nós vivenciamos no país Conseguiu estabelecer essa interlocução E ele vem perdendo isso progressivamente Primeiro, porque o Lula voltou na disputa Se o Lula tivesse sido candidato em 2018 A minha avaliação é que ele levaria a eleição Ganharia E o outro fator É que mesmo com esse auxílio que o Bolsonaro criou Que ele transformou o Bolsa Família E pra pior, né? Porque descaracterizou o programa A inflação do país Tá altíssima E tá corroendo qualquer tipo de poder de compra Principalmente dos mais pobres E essa inflação Ela não é Enfim Algo inevitável Né? Porque subir juros Igual o Brasil tá fazendo Não vai resolver o problema Porque a inflação Ela é De oferta Não é de demanda Né? Então não adianta você comprimir Fazer o brasileiro comprar menos Pra diminuir a inflação Ao contrário, né? A inflação ela é de alimentos E você tem política pra Pelo menos Equacionar o problema Combustíveis Que é essa política absurda Da Petrobras De paridade De dolarizar A economia brasileira, né? Que apesar do governo Entrou no discurso Do não tenho nada a ver com isso Que Petrobras é autônoma Foi uma política Que nasceu do governo Temer E que foi mantida o Bolsonaro É uma decisão política Sem dúvida E qual que é a razão disso? Por qual motivo? A gente fica tentando entender Qual a justificativa Pra ter uma política dessa? Você extrai o petróleo A 10 dólares E você Depois que extrai Ele já se torna 90 dólares 70 dólares O barril Por conta do preço Do preço internacional Do petróleo Isso não faz nenhum sentido Só faz pros acionistas Que tiraram Lucraram Nesse último período 44 bilhões Extraíram Que foi o recorde De distribuição De dividendos Da Petrobras E a maioria desses Acionistas Não são nem brasileiros Então só faz sentido Pra essa minoria Que enfim Sequer tem Muitos deles Nem residem no Brasil Nem enfim Não tem qualquer compromisso Com o nosso país Então é outro elemento Que impulsiona A inflação São os combustíveis E a energia Também E agora eles estão ainda Querendo privatizar A Eletrobras A preço de banana Como a gente tem visto E vai subir O preço da energia Voltando pra pesquisa Uma informação importante A gente já teve Algumas pesquisas Que dentro da margem de erro Indicavam vitória Do Lula no primeiro turno Esta Mesmo descontando A margem de erro É uma vitória Em primeiro turno Entre os cenários O que se imagina Essa dificuldade De uma terceira via Há uma preocupação Do precisamos eliminar O Bolsonaro mais rápido Isso leva Ao chamado voto útil Que outros elementos Você destaca Pra esse resultado Dessa semana Olha Essa eleição Ela Se a gente pegar Desde 89 Essa é a eleição Mais plebiscitária Que nós estamos vivenciando Ela tem uma Ela está parecida Com 89 Num aspecto Que Vai ser uma campanha Muito ideológica Agora nós não vamos escolher Quem é o melhor gestor Das coisas Nós vamos escolher Claramente Entre dois projetos Distintos Essa vai ser a pauta Da campanha Nós temos o projeto Que foi aí Dirigido pelo Lula Pelo PT De um lado E o outro Esse que está posto Do Bolsonaro Que na verdade Bem ou mal Em certo sentido É uma continuidade Até com o que o Temer Estava fazendo Tirando direitos Não tendo uma política Soberana Teto de gastos E etc Privatizações Está falando agora Em privatização Da Eletrobras Da Petrobras Então nós vamos ter Uma campanha Muito ideológica Nesse sentido Agora ao contrário De 89 Uma campanha Que não tem Em 89 Grandes possibilidades Efeito do Auxílio Brasil Já está mais ou menos Posto Na minha avaliação Esses votos Muito difícil O problema é Como que vai ser Essas eleições O que vai acontecer Nós sabemos que Vai ser uma eleição Difícil Inclusive Porque fatos Vão sendo gerados Ao longo do processo eleitoral Vai ser uma eleição Muito de força narrativa De quem vai conduzir Vão ser dois lados Tentando conduzir A discussão O Bolsonaro Toda vez que a economia Que sai Que a inflação dispara Que temos um problema grande Ele tenta jogar a eleição Para a pauta de costumes Que é onde É o cenário Onde ele é o mais confortável Para ele É falar de temas Que estão Fogem do dia a dia Porque quando vai Para o dia a dia Para ele é Sempre ruim Então Como é que está sendo Essa preparação Para conseguir Não perder o controle Da narrativa Ou não deixar o Bolsonaro Pautar A campanha eleitoral O PT Na verdade Isso não foi só agora Tradicionalmente O PT focou Na questão econômica social Essa é a questão Que vai ser decidida A pauta econômica social Esse é o debate Que nós vamos fazer Porque a pessoa Ela pode ter a religião Que for Mas ela tem que ir No supermercado Ela tem que trabalhar Ela tem que ter saúde Ela tem que Os filhos tem que ter escola É esse debate real Que nós queremos Travar Com a sociedade brasileira E não ficar Tentando esconder Através de questões Que não estão Sendo decididas Na eleição E presidente Como você acha Que tem que ser A mensagem Para a militância É uma pesquisa Que empolga Que dá gás Mas que não cause Também um efeito De acomodação De já ganhou Voltando um pouco O que a gente Estava falando Nós temos que fazer Uma campanha Parecida Nesse aspecto Com a de 89 Uma campanha militante Uma campanha Que a gente esteja Na rua Disputando Bairro a bairro Quarteirão a quarteirão A cidade O país E levando Nossas bandeiras Defendendo O Lula A vitória do Lula Tentando construir A vitória do Lula No primeiro turno E do Haddad Também aqui No estado de São Paulo Vamos falar também Bastante de São Paulo Mas ainda sobre a pesquisa Qual o impacto Que ela vai ter Nas articulações políticas Principalmente Com os partidos Que ainda não definiram Para que lado vão A desistência Dos outros candidatos Do Dória Foi a última Grande desistência Mas teve do Moro Já atrás Um a um Tem caído Joga muita pressão Sobre A candidatura do Ciro A primeira vista Pode até se imaginar Abrir um espaço Para ele crescer Com a desistência Dos outros Era o que se imaginava Teoricamente Aparentemente Seria isso Mas não Na verdade Como As eleições Tem essa tendência Já De plebiscito De se resolver Também no primeiro turno Os eleitores Vão refletir Quais são as opções Que eles têm Que são efetivas Então o voto útil Vai operar Na campanha do Ciro Isso é um risco Muito grande Para o Ciro E para o PDT Porque o PDT Tem governadores Tem uma bancada Que eles têm que eleger E diante Por exemplo As pesquisas mostram A maior parte Dos eleitores do Ciro São eleitores progressistas Esses eleitores Que se identificam Mais com ele Do que com qualquer Outro candidato Vão ver diante Do cenário E vão votar Racionalmente Num cenário De disputa acirrada Num cenário Que pode ter uma vitória No primeiro turno Do campo popular Então eu acho Que a pressão Sobre a candidatura Do Ciro Cresceu Tem sido E é muito difícil Ele pode sustentar A candidatura Pode Mas o cenário Para ele Não está fácil Não A eleição Tende a ser Lula e Bolsonaro Esse negócio De terceira via Que eles criaram E etc Isso daí nunca Nós desde Ano passado Até antes Avaliavamos Que seria assim As eleições E esse cenário Atual Dessa consolidação Da liderança Do Lula Da boa aprovação Dele Ou quanto Que isso pesou Por exemplo Para o fechamento Da articulação Com Alexandre Calil Em Minas Gerais O Lula Não precisamos Nem ficar elogiando Ele Porque é um Quadro histórico Um fenômeno Político E eleitoral O Lula saiu Em 2010 Com 84% De ótimo bom Da presidência Ruim e péssimo Só 4% Do país considerava O restante Era regular Ou seja O Lula era Praticamente Unanimidade No país No país Em 2010 E agora Mesmo com tudo Que aconteceu No país Nesses últimos anos Golpe de Estado Enfim Essas manifestações A extrema direita Voltando para as ruas O Lula se manteve E Essa aliança Com o Calil Foi muito importante Está baseado nisso Mas está baseado também Adriana Eu penso O Calil É um indivíduo Que não era da política Foi presidente Do Atlético Mineiro E tal Mas é Tem feito uma prefeitura Em Belo Horizonte Muito preocupada Com os problemas sociais Tem muitos petistas Até dentro Da prefeitura Do Calil Ele precisou Dos quadros Do PT Para estar Gerindo a cidade Então Ele tem Até certo ponto Uma afinidade Política Conosco E Ele nunca foi Alguém próximo Ao campo Da extrema direita Nunca foi Bolsonarista Eu acho que esse É o fator Que pesou mais Os campos Estavam O Calil E o Lula Convergiam É claro que teve Que ter os acertos Políticos De quem seria Candidato a isso Ou aquilo E isso foi resolvido O Lula Esteve em Minas Há umas duas semanas Bateu o martelo De quem vai ser o senador Pela 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 Nossa frente E o Calil Tem boas chances De vitória Apesar Que O Zema Principalmente No interior É forte É outra questão Da política mineira O interior O peso da capital De Belo Horizonte Não é tão grande Quanto o peso De São Paulo Capital Por exemplo No estado de São Paulo Entendeu E o peso do interior É muito grande Muito relevante Nas eleições mineiras Vamos falar mais De eleição Trazendo para São Paulo Mas antes Vamos falar de um tema Que é muito importante Que é o comitê Suprapartidário Vamos juntos Pelo Brasil Aqui de Ribeirão Preto O Ribeirão Preto Saiu na frente Com esse comitê Reunindo PT PSOL Rede Sustentabilidade PC do B PSB PV E solidariedade Qual a importância De uma frente Tão ampla Dessa união Suprapartidária Em prol da candidatura Do Lula Olha Adriano Isso é algo decisivo Na verdade Nós estamos vivendo Esse governo De extrema direita Um governo de retrocesso E que tem força É um governo Que se baseia No movimento Que se baseia Na mobilização E que tem Com eles Diversos setores Da sociedade brasileira Militares Agronegócio Empresários A classe média Chamada classe média Setores importantes Dela Então, ou seja É um bloco De poder importante Que nós temos no país E para fazer frente A isso Nós tivemos Uma necessidade histórica Essa união E não só uma necessidade Mas ela se tornou possível Porque a pauta Isso aí também Nós temos Não é só benefício Temos problema A pauta se tornou A defesa da democracia Porque nós temos Muitas divergências programáticas Com alguns desses Partidos Que hoje nós estamos unidos Mas vamos defender A democracia Garantir Esse ambiente Para que a gente possa Inclusive disputar projetos Começou com a discussão Da federação Essa criação do comitê Hoje passou Para partidos Uma gama muito maior Mas começou Com a discussão Sobre a federação A federação Teve dentro do PT Muita discussão Sobre Muita gente contra Eu sempre fui a favor Sempre fui a favor Apesar de criar De ter também desafios Que a federação coloca Porque estamos aliando Com partidos Necessariamente Diferentes De nós Com programas diferentes Mas eu sempre fui a favor Nessa conjuntura Que nós estamos vivendo Por essa necessidade De união E também Você conseguir Ter um polo Na verdade Você torna mais programática As alianças políticas Com a federação Você cria um polo Em torno de uma ideia Necessariamente Você tem que As coisas tem que Passar por isso Então sempre Acho que foi um grande passo Para nós Uma resposta adequada A existência da federação E isso Como ela agrupou partidos Se tornou possível Ampliar E em Ribeirão Preto Construir esse comitê Suprapartidário Que é uma Comitê bastante importante Inclusive Esse comitê Ele aponta até para Não é só para agora Não é só para a eleição Do Lula Ele aponta para até 2024 O campo progressista De Ribeirão Preto Apresentar Uma proposta Em comum Para a cidade Quanto tempo faz Que nós não temos Uma proposta Diferente Com viabilidade Eleitoral Em Ribeirão Faz bastante tempo Para transformar a cidade Então assim É um acontecimento Importantíssimo Da política de Ribeirão Preto E qual cenário Permitiu que Ribeirão Preto Saísse na frente E montasse o primeiro Comitê Vamos Juntos Brasil Nós aqui já vimos Discutindo Com os partidos Principalmente Mais a esquerda Já tínhamos Você tem a frente Brasil Popular Você tem Também o espaço Das articulações Que a gente fazia Uma frente Aqui democrática Pela soberania Que organizaram os atos Na cidade Em defesa Em defesa De algumas pautas E teve a iniciativa Do próprio Partido dos Trabalhadores E de outros partidos De sentarem na mesa E falarem Vamos fazer Aqui em Ribeirão Preto Para enfrentar Os desafios Que nós temos aqui Nós estamos aqui No centro do agronegócio Ou pelo menos Num dos centros Do agronegócio brasileiro Que hoje Você tem no Mato Grosso Enfim Também Vamos sentar Para enfrentar Porque senão Nós não vamos conseguir Debater com a cidade Que a gente precisa Então essa necessidade Se impôs Em Ribeirão O que era inimaginável Se pensar Há 4, 5 anos atrás Tem partidos Que estão hoje No comitê Que nós nunca aliamos Em eleições Formalmente Principalmente No primeiro turno Nunca aliamos Tem parceiros históricos Tipo o PCdoB O PSB Estava mais distante O PSB em 2014 2013 Ele deu uma guinada Assumiu outra direção E agora volta Para o leito Do campo popular Mas partidos Por exemplo Solidariedade Próprio PV Rede E o PSOL O PSOL sempre Teve candidatos A presidente Essa é a primeira vez Que o PSOL Não vai lançar A rede Nós nunca tivemos Aliança com a rede No primeiro turno Em nível nacional E vamos ter também Então essa convergência Do momento histórico Que aproximou As forças políticas Deu uma pauta comum Para as forças políticas Isso eu acho Que é o elemento Decisivo Nessa questão Temos um lançamento Agora dia 11 de junho Aqui em Ribeirão Preto Um lançamento oficial O que está sendo preparado Para esse evento? Esse evento Vai contar com a presença Do Fernando Haddad Que é o nosso candidato A governador E com lideranças Dos partidos A expectativa É de que venham Lideranças nacionais E estaduais Dos diversos partidos Que compõem o comitê Aqui para Ribeirão Preto Para estar Participando desse lançamento Para estar se posicionando Então Vai ser um grande ato Vai ser Massivo Com movimentos sociais Comunidades Sindicatos E os partidos políticos O partido lançamento Aí vai todo mundo Para a rua Quais são as principais Atividades Como é que vocês estão Pensando a estratégia De atuação Desse comitê O comitê Ele vai fazer Mais uma articulação Política Pensar as pautas Definir as prioridades Qual é a tática eleitoral Agora Os partidos políticos Também Eles têm as próprias Organizações As próprias formas De mobilização Por exemplo O PT Está priorizando muito A formação de comitês Populares de luta Que vão ser organizados Nos bairros Por local de trabalho Por área de atuação Isso nós já estamos organizando Já temos Alguns formados na cidade E que vai conseguir dialogar Como eu falei Bairro a bairro Setor por setor Porque essa campanha Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Vai ser uma campanha Disputadíssima E para ter inclusive Chance Conseguir conquistar Uma vitória No primeiro turno Se não ganhar no primeiro turno Não tem problema também Vamos ganhar no segundo Não é tragédia Eleição é derrota Não é derrota Não é derrota Nós nunca ganhamos No primeiro turno Já governamos o país Tivemos quatro mandatos No primeiro turno Nós nunca ganhamos Então se não ganhar agora Não é derrota Ao contrário Mas temos chance De ganhar E temos que trabalhar Para isso Os comitês populares De luta São instrumentos De mobilização Do Partido dos Trabalhadores Para estar fazendo Porque Por exemplo Em 2018 2014 Nós não tivemos isso Agora as exigências São maiores Nós temos que fazer O debate ideológico Conversar com as pessoas E lá no bairro Em cada quarteirão Estar dialogando Com a população De Ribeirão Preto É isso que nós Pretendemos fazer aqui Em grande E abarcar uma área Grande da cidade Entendeu Claro que não vamos Conseguir E nem pretendemos Vamos naqueles setores Que a gente sabe Que tem afinidade Política Que defende A mesma visão de mundo Ou uma visão de mundo Parecida Nós vamos mobilizar Essas pessoas E vamos dialogar Com essas pessoas E vamos combater Pela base Toda essa indústria De mentiras Que criaram Para manipular O resultado das eleições Temos alguns cenários Totalmente inéditos Nessa eleição Entre esses cenários A gente vê um movimento Que já não é de agora Mas que ganhou Um status muito grande Com o bolsonarismo Que são as forças armadas Querendo pautar As eleições também Essa semana É um assunto Essa semana O projeto Que foi organizado De dentro do exército Um exército Que prevê Até 2036 Estar no poder Começar a cobrar Serviços Dentro do SUS E das universidades públicas Já a partir de 2025 Então isso também É um cenário inédito É uma das mensagens De vocês também Do comitê De todos os partidos Desse campo progressista Também Alertar a população Para o perigo Desse caminho Que o Brasil está tomando Sem dúvida Primeira coisa O partido militar Sempre atuou Na história brasileira Eles de tempos em tempos Retornam Mas nunca deixaram Na verdade A cena política E nem sempre Os militares Tiveram um papel Conservador Reacionário No país Mas desde há muito Tempo que tem Desde há muito tempo Que tem E 64 É o que parece Não sou especialista Nessa área Mas qualquer tipo De pensamento Progressista Que existia no exército Nacionalista Isso se desfez Eu fiquei Assim Achei espantoso Esse programa Que eles lançaram O programa prevê Por exemplo Exploração estrangeira Na Amazônia De minerais E tal Eu achei isso assim Além de todas Essas outras pautas Que hoje O governo Bolsonaro Defende Que são pautas Antinacionais Antipopulares Cobrança Em universidade pública Cobrança Do SUS É um programa É um programa Que prevê Na verdade O enfraquecimento Do Estado brasileiro E o enfraquecimento Da soberania É chocante É espantoso Você saber Que os militares Não só Que eles são Porque a gente já está vendo O que eles são Eles estão no governo Mas o que hoje Eles defendem Abertamente Publicamente Publicamente Formulam Acreditam Que O que eles chamam De pensamento estratégico Isso é algo Assim É configurar É aprofundar O caráter dependente Da nossa sociedade Então Enfim Os militares Hoje Tem um papel E é grande Hoje eles estão governando Na verdade Antipopular E antinacional Essa é a avaliação Que eu tenho Nós temos que combater E os militares Tem que cumprir A função constitucional Deles Que é defender o país De ameaça externa Tem lá as funções Que são definidas Pela lei Pela constituição E presidente Na sua avaliação Qual o risco Que o Brasil tem hoje De um golpe Em caso de derrota Do Bolsonaro Eu não acredito em golpe Eu acredito em tentativo Eu não acredito Em viabilidade do golpe Porque isso não tem cenário Com relação de forças internas Nem externas Para isso Eu não acredito Que o Bolsonaro Tenha condições Agora Eu acredito Que ele vai tumultuar O processo político Como já está fazendo Mas vai intensificar E nós temos que estar Atentos a isso E estar Não deixando isso Ganhar a proporção Porque se tumultuar O processo Isso ele pode tirar A vantagem do caos Que ele pode criar Agora não tem apoio externo Pelo menos Por hora Hoje Assim Na situação Que nós estamos vivendo E nem interno Para ele conseguir Dar um golpe de estado Não tem E um dos melhores Antídotos Contra esse golpe É essa frente Que nós estamos criando Você está dialogando Você está dialogando com setores Você vê Por exemplo O vice Lula Vai ser o Geraldo Alckmin Isso é Importantíssimo Também Para Desarmar Para desmobilizar Qualquer sonho Golpista Que as elites brasileiras Possam ter Agora Importante Esse lado Também da história Vamos trazer Essa conversa Para São Paulo São Paulo Também vive Um cenário inédito Pela primeira vez Quem tem a máquina Na mão O candidato Do PSDB Larga na pesquisa Com Em torno De 5% Dos votos No quarto lugar Sem muita Expectativa Pelo menos Por enquanto De conseguir Avançar Então A gente teria Uma máquina Fora da principal Disputa Esse tem o Fernando Haddad Liderando Com uma boa Margem de Uma boa vantagem E aí o França E o Tarcísio Na sequência O Tarcísio Que se quer de São Paulo É uma força Que o bolsonarismo Está tentando Criar aqui Trouxe alguém de fora E vai surfar O que ele tem Apenas o nome O apoio Do presidente Como é que você enxerga Esse cenário Na disputa estadual Eu vou ser bastante franco Assim Nisso No que eu penso Com risco de Errar Portanto Essas eleições Como a gente disse Lá atrás Vão ser muito Ideológicas De projetos Eu acredito Que a disputa Vai se dar entre nós Fernando Haddad E o Tarcísio São esses dois campos Que vão se enfrentar No segundo turno No estado de São Paulo E nós temos chance De conseguir criar um bloco Que vá derrotar O bolsonarismo A extrema direita Aqui no estado de São Paulo Eu acredito Essa questão da máquina Então Que é o outro lado da história Pesa menos Claro que ela tem Poder e influência Mas pesa menos Muito menos Do que Há quatro anos atrás Do que há oito anos atrás Eu não acredito Que a candidatura Do Rodrigo Garcia Vá se viabilizar Inclusive Ele vai ter que carregar O Dória Tiraram o Dória Da presidência Para tentar Desvincular O Rodrigo Garcia Do próprio Dória E eles manterem O estado de São Paulo Muito difícil Desvincular O Garcia Do Dória Muito difícil Eles não vão conseguir Fazer essa mágica E o eleitor Tradicional deles Que é Um eleitor Conservador De direita Esse eleitor Prefere O campo Do Bolsonaro O bolsonarismo Aos tucanos Os tucanos Perderam A base eleitoral Deles Para o bolsonarismo E eu acho Que isso não é Nem o fenômeno agora Conjuntural Dessas eleições Isso aí pode Perdurar Vai passar Vai ultrapassar As eleições Então eu acho Que vai ser nós O Haddad No segundo turno E o Tarciso O França Será que ele vai Manter a candidatura? Eu ia te questionar isso Se esse cenário De crescimento Do Tarciso Se manter Dessa Antecipação Do segundo turno Que acontece O nacional Começar A vir para Cenário estadual Você acha Que isso facilita Essa articulação Que já é uma articulação Que já acontece Nos bastidores Da união Da candidatura Do Haddad Com o França? Eu creio que sim Adriano Inclusive É até ambíguo Na verdade Qual o efeito Da retirada Da candidatura Do França Eu não avalio Como ruim Para nós A candidatura Do França Se ele retirar Esses votos Vão em boa parte Migrar para o Fernando Haddad Só que também Uma parte Se dilui Agora se ele mantiver A candidatura E declarar o apoio No segundo turno Para nós Também está De bom tamanho Agora Do ponto Para o PT Para o Haddad Agora eu creio Que para o França Ele Por conta Até desse efeito Do voto útil Da polarização Que vai também existir No estado de São Paulo Talvez para ele Não seja muito interessante Manter a candidatura E sim sair Eventualmente Como senador Na frente Ou enfim Alguma outra situação Então eu acho Que mais Mas para nós A candidatura dele Não atrapalha Não atrapalha Presidente Então vamos Para mais um tema O tempo aí Está correndo Está escasso Mas vamos para um tema Vou finalizar Mas um tema Muito importante Como é que está sendo A preparação E principalmente A expectativa Do PT Para a formação Das bancadas No Congresso Nacional E também na UESP O PT vai ampliar As bancadas Adriano Isso Nós temos certeza Tanto federais Quanto estaduais E aqui no estado de São Paulo Também Vai ampliar O Lula Liderando O estado de São Paulo Como está ainda Todo esse movimento Essas avaliações Que nós fizemos Vai refletir em votos Para os deputados estaduais E federais Então estamos otimistas Com isso Vamos ter uma boa bancada Uma bancada Tem muitos candidatos Qualificados Tanto para deputados federais Quanto para estaduais E o PT vai ter Uma bancada forte E a federação Vai ter uma bancada forte Porque agora Nós estamos saindo Nesse contexto Da federação Vamos estar nós O PCdoB E o PV Juntos Apresentando as candidaturas Então estamos otimistas Com essa situação É um ente novo Da legislação eleitoral Então aí Para quem ainda não Está muito familiarizado A gente pode entrar Um pouco nesse assunto Que é completamente diferente De uma coligação A federação É quase como se Um novo partido Por no mínimo Quatro anos Terem que estar Atuando junto Perfeito E por isso Que eleva O nível do debate Porque você não pode Ficar fazendo conchavo A cada eleição Tem um programa Você vai estar necessariamente Apresentando candidatos comuns Durante quatro anos Funcionando basicamente Como um partido O que Desloca A questão política Mais para esse Para o plano programático Porque são aquelas negociações Que são muitas vezes Menores Mas que ocupam Grande parte da política Eu vejo isso De forma muito positiva E falando ainda Do cenário Dessa formação Da bancada Você acredita No efeito Parecido aí Com 2002 Muita gente compara Com a onda Lula De 2002 Quais as semelhanças Quais as principais Diferenças aí Para esse cenário A eleição do Lula Vai O Lula Sendo candidato Vai puxar As bancadas Mas é um cenário Completamente diverso Do de 2002 Nós temos agora Uma oposição De rua Organizada E que vai fazer a disputa Também Nas ruas O bolsonarismo É um movimento Ele é Uma política De articulação Permanente De movimento Permanente Então vai ser De muito mais Confronto E a oposição Muito A oposição Desse campo É muito diferente Do que era Dos sulcanos Então não acredito Que vai ser Como em 2002 Aquela onda Que o PT Enfim Mas vai aumentar A bancada A resistência Vai ser maior Não vai ser Como em 2002 Maior Mais articulada Mais decidida Sabendo Qual é O inimigo Que ela tem Que combater Nós também Estamos sabendo Mas eles também Muito obrigado Presidente Jorge Roque Obrigado a você Que está Acompanhando A nossa conversa É o programa Roque na Rede Essa edição Está chegando ao fim Mas toda semana Traemos Os principais Acontecimentos E análises Políticos De Ribeirão Preto São Paulo E Brasil Este programa Que tem a produção Técnica de Thiago Cavani Apoio de Alisson Ciperte E direção de José Alfredo Carvalho Uma produção Da Secretaria de Comunicação Do PT De Ribeirão Preto Muito obrigado E até a próxima Muito bem Vem de dentro Eu sei De novo um sentimento Por muito tempo E o brilho Lulalá Lulalá Brilha a nossa estrela Lulalá Que nasce a esperança Lulalá O Brasil Criança Na alegria De se abraçar Lulalá Com divinidade Lulalá O Brasil merece E outra vez Oportunidade Da surgir E brilha a nossa estrela Lulalá 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 E aí E aí E aí E aí Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E agora em que precisa, é com o PT que você pode contar.